O que é que eu vou ter que fazer O que é que eu vou ter que fazer Pra fazer as pazes com você E de novo poder sorrir Tô sofrendo, tô pagando o micro Só por causa de um mal entendido Que te deixou assim Meu amor, vê se volta atrás Tô passando vontade demais Nosso amor não pode ter fim Releva, pondera, meu bem Dá um desconto Conversa fiada não serve pra nada Eu te amo tanto Releva, pondera, meu bem Dá um desconto Conversa fiada não serve pra nada Eu te amo tanto O que é que eu vou ter que fazer Pra enfiar nessa sua cabeça Que eu te amo e não sei te trair O que é que eu vou ter que fazer Pra fazer as pazes com você E de novo poder sorrir Tô sofrendo, tô pagando o micro Só por causa de um mal entendido Que te deixou assim Meu amor, vê se volta atrás Tô passando vontade demais Nosso amor não pode ter fim Releva, pondera, meu bem Dá um desconto Conversa fiada não serve pra nada Eu te amo tanto Releva, pondera, meu bem Dá um desconto Conversa fiada não serve pra nada Eu te amo tanto Releva, pondera, meu bem Dá um desconto Releva, pondera, meu bem Dá um desconto Conversa fiada não serve pra nada Eu te amo tanto